Tico é o Senhor, sobre o trono está, Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Abre os seus braços, levante as suas mãos. Leve as minhas mãos, a Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus morreu por mim. Oh, mas ressuscitou, aleluia, Tico é o Senhor, mas ressuscitou. Quantos creem? Quantos creem que Ele está vivo? Tico é o Senhor, aleluia, igreja, declare que digno. Tico é o Senhor, sobre o trono está, Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Tico é o Senhor, aleluia, igreja, Criador, vou sempre te adorar. Tico é o Senhor, aleluia, igreja, mas ressuscitou. Tico é o Senhor, aleluia, igreja, mas ressuscitou. Vai levantando as suas mãos, lá no alto da sua cabeça, declare! um Deus, aleluia, igreja, mas ressuscitou. Tico é o Senhor. Tico é o Senhor. Ah, 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 ah